Música Olá, começa agora mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Protesto contra a mineradora Samarco fecha a ponte Joaquim Calmon em Linhares. Polícia conclui inquérito sobre chacina em São Rafael. Suspeitos de assalto são detidos em Soretama. Moradores do bairro Jardim Laguna comemoram a entrega da praça Marilda Oliveira dos Santos. Período de pré-matrícula na rede estadual de ensino termina no próximo dia 14. Nossa entrevista de hoje é com a superintendente regional de educação, Maria da Penha Valanes Juriato. Confira também a coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Um protesto contra a mineradora Samarco por causa da poluição do Rio Doce reuniu cerca de 2 mil pessoas em Linhares nesta sexta-feira. Eles chegaram a fechar a ponte Joaquim Calmon e deram um abraço simbólico no Rio. A aglomeração começou logo cedo na Praça 22 de Agosto, no centro de Linhares. A maioria pescadores, mas líderes sindicais, estudantes e outros movimentos sociais também participaram do ato público organizado pela colônia de pescadores do município. Pouco a pouco, quem chegava de outras cidades ia logo se juntando ao grupo. Eles percorreram várias ruas do centro de Linhares e seguiram para a ponte Joaquim Calmon, principal via de ligação do Espírito Santo com o Nordeste Brasileiro. Depois de quase duas horas de caminhada pelo centro de Linhares, os manifestantes se concentraram aqui em cima da ponte Joaquim Calmon, plena BR-101. Os dois sentidos da rodovia foram fechados e aqui eles estenderam as faixas com o protesto que eles exibiram durante toda a caminhada. Neste momento as faixas estão aqui expostas em pleno asfalto sobre o Rio Doce. A gente vê aqui ao fundo o Rio Doce completamente tomado por esta onda de rejeitos, estudantes, movimento dos trabalhadores sem terra e outras entidades participaram desse protesto que mobilizou quase duas mil pessoas aqui na cidade de Linhares. A gente está mostrando aí a nossa preocupação, dizer que nós existimos, muitas vezes nossas autoridades não conhecem os pescadores, às vezes nos chamam até desorganizados. Hoje nós estamos provando para eles que nós estamos organizados, nós estamos unidos, isso é a prova disso aí, nós temos 18 estados presentes aqui com a gente. Ó, tá Rafa aqui ó, tá aqui, tá aí o rio aí, como vocês veem o rio aí, acabou. Nós pescadores não sabemos mais o que vamos fazer, que acabou tudo, peixe dentro do Rio Doce acabou. O seu João saiu da pequena cidade de Pedras de Maria da Cruz, no norte de Minas Gerais, para participar do manifesto. É porque a luta nossa somos juntas, né, porque tudo depende da natureza da pesca, né, porque nós somos ribeirinhos, né, e depende da pesca. Entre um discurso e outro no carro de som, essa encenação tentou retratar o sentimento de quem vê o Rio Doce tão degradado. Se ninguém agir, as coisas não vão funcionar, e uma pessoa ou duas conseguem se mudar muita coisa. Talita, é uma forma de desabafo mesmo? Com certeza, a gente tem que vir para a rua, a gente tem que lutar, a gente tem que se unir mesmo. O que nós estamos fazendo aqui é apoiando essas pessoas que tiravam o seu sustento do rio. Era do rio que a Samarco Poluiu jogou esse descaso, tudo isso que está tirando, está deixando eles no sofrimento, né. Este padre da Diocese de Colatina lembrou que a agonia do Rio Doce é antiga. Esta profecia de Carlos do Monte Andrade, de 84, ele já lamentava a amargura da vale. Nós não podemos esquecer, as empresas que visam o capital, o lucro, acima das vidas, elas têm que ser questionadas. Cerca de uma hora depois do fechamento da ponte, um abraço simbólico pôs fim ao manifesto. Pois é, outro ato público aconteceu em regência na Foz do Rio Doce no comecinho da noite desta sexta-feira. Em nota, a mineradora Samarco disse que respeita o direito à manifestação dentro dos limites da lei. A companhia destaca que diversas ações estão sendo tomadas para minimizar os impactos da chegada da pluma de turbidez em Linhares. Paralelamente, a Samarco afirma que está recebendo das prefeituras a lista oficial de pescadores cadastrados pelos órgãos competentes com a finalidade de acelerar o processo de identificação e cadastro desses pescadores. Dois suspeitos de assaltos em Soretama foram detidos pela polícia. Domir Espaços, do Espírito Santo, que aparece na foto, 25 anos, é acusado de praticar mais de 10 roubos nas ruas da cidade, sempre na companhia de um adolescente de 17 anos de idade. A dupla rendia as vítimas, geralmente mulheres, sempre no período noturno. Eles confessaram os roubos e foram autuados pelo delegado Fabrício Lucindo. Domiris foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Já o menor foi encaminhado para o Iazes de Linhares. É hora da gente conferir a coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vamos ver. Na coluna de hoje, vamos concluir um assunto iniciado há três semanas. A diferença entre o envelhecimento normal, que pode ser alegre, feliz e o mal de Alzheimer. Em cada um dos programas, nós procuramos tratar das queixas mais comuns e algumas noções importantes que nos ajudam a identificar a diferença entre a doença e o envelhecimento normal. Quem de nós nunca contou um caso mais de uma vez? Às vezes, para a mesma pessoa. E quando a gente é o ouvinte dessa história, a gente não sabe se diz que já ouviu ou se escuta até o fim, sem falar nada. Enfim, repetir uma história não é privilégio de quem está com a memória mais lenta por estar envelhecendo ou de quem já perdeu a memória por estar em quadros de enfermidade, como o mal de Alzheimer. Mas se você quer saber como ter uma noção sobre a diferença nesse caso, é só tentar contextualizar para a pessoa e dizer com jeitinho Olha, você já me contou essa história, lembra? Ela com esforço vai se lembrar. No caso do mal de Alzheimer, se você buscar esse resgate para a pessoa se lembrar, ela não vai acontecer, pois a memória desapareceu. Envelhecer é normal e nesse processo a pessoa faz mais esforço para se lembrar dos fatos. Mas perder a memória não é normal. E se a ciência ainda não descobriu como prevenir o mal de Alzheimer, já está ensinando a retardar o principal sintoma, que é a perda da função da memória. A ginástica cerebral vem como um pilar forte para uma vida mais saudável, mais longa e mais feliz. Treine seu cérebro e vá mais longe. Viva mais! Obrigado, Maria Olímpia, pela participação e até a próxima semana. Chegou o momento de conferir como fica o tempo neste sábado em toda a região. Sábado de sol com chuva no período da tarde. Em Linhares, mínima de 22, máxima 37 graus. Colatina variação entre 21 e 38. São Mateus, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima pode chegar a 34 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver que polícia conclui inquérito sobre chacina em São Rafael. Nós já voltamos. A Polícia Civil de Linhares afirma ter concluído o inquérito sobre a chacina ocorrida em dezembro de 2014, no distrito de São Rafael, interior de Linhares. Uma criança de 3 anos está entre as vítimas que foram mortas com requintes de crueldade. Quase um ano após a chacina, que revoltou e chocou o estado do Espírito Santo, a polícia conseguiu chegar até os suspeitos. Para a Polícia Civil, o caso já está encerrado. Resta agora prender o terceiro suspeito, que está foragido. Já os outros dois presos na última terça-feira não confirmaram a participação na chacina. Jairon Conceição dos Santos, de 22 anos, o de camisa laranja, e Ismael Vitor dos Santos Júnior, de 30 anos, foram levados para o CDP de Aracruz. Já Maurício Ramos dos Santos, de 34 anos, ainda não foi encontrado pela polícia. São três irmãos, oriundos da Bahia. Dois estão presos. Um está foragido. Esse que está foragido, ele já estava foragido antes dessa nossa ação, porque ele tinha mandado de prisão por outros crimes praticados pelo governador Inenberg. Então esse mandado de prisão já tinha sido expedido pela comarca de Colatina pelo crime de roubo. E ao tomar conhecimento de que ele poderia ser preso, esse terceiro executor, no caso, ele foragiu. Então nós não temos ideia do paradeiro dele, mas nós estamos aí buscando os meios para poder encontrá-lo e conseguir prendê-lo em um futuro próximo, se Deus quiser. O delegado de crimes contra a vida de Linhares não tem dúvidas da participação dos homens na chacina. Nós acreditamos que a motivação é o que nós conseguimos exteriorizar no inquérito, que foi, e não foi um fato isolado, foi discórdia, desavenças, que, em razão de eles trabalharem para o mesmo empregador, apesar de impropriedades distintas, foi se estabelecendo essa discórdia e isso foi crescendo, crescendo, ao ponto de culminar o crime. O crime ocorreu no dia 11 de dezembro do ano passado, no distrito de São Rafael, interior de Linhares. Segundo o delegado, todas as vítimas foram mortas com requinte de crueldade. No momento de matar a criança, os próprios executores titubearam. Um dos executores falou, poxa, não vamos matar a criança, criança é muito jovem, criança tem apenas 3 anos de idade. O Ismael não queria matar a criança, pelos depoimentos dos testemunhais. Mas o que está foragido, insistiu, falou assim, não, precisamos matá-la para que assim nós não sejamos identificados, para que dificulte ainda mais a nossa identificação. Caso condenados, os suspeitos podem pegar até 30 anos de reclusão por cada crime cometido. O inquérito agora será encaminhado para o Ministério Público. Bom, e ainda de acordo com a polícia, os dois homens mortos tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Vamos saber como fechou a semana o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 440. Arábica 7, cotado a R$ 335. Conilô Tipo 7, fechou valendo R$ 362 a saca. Depois de vários anos de espera, moradores do bairro Jardim Laguna comemoraram a inauguração da Praça do Bairro. A Praça Marilda Oliveira dos Santos foi entregue nesta quinta-feira. O espaço revitalizado agora pode ser aproveitado tanto para lazer quanto para práticas de esportes. Quem gostou foi a comunidade. É importante, até porque as crianças hoje em dia ficam muito apegadas a celular, tablet, videogame. E aqui é uma oportunidade que a gente tem de tirar os nossos filhos de dentro de casa, né? Trazer eles para ficar mais em contato, com o ar livre. E para a gente está sendo bastante gratificante. Na atividade física, na caminhada, na terceira idade, hoje é muito procurada. Graças a Deus a obra do bairro é muito tempo para a conquista da comunidade, né? Vem para nós hoje. Graças a Deus a gente tem sido entregue hoje essa obra para a nossa comunidade. Ficou bonito, uma obra bem feita, bem organizada. Isso aqui para o Jardim Laguna é um privilégio, é um luxo para nós. 16 mil metros quadrados de muita área verde. Quem não pôde ainda e não veio participar, que venha ver, porque é fantástico. Realmente é uma área para a família, para vir com os filhos, com crianças, com idosos, porque tem acessibilidade. A obra era uma reivindicação antiga dos moradores aqui do bairro Jardim Laguna e custou aos cofres públicos mais de meio milhão de reais. A praça recebeu o nome de Marilda Oliveira dos Santos, uma antiga moradora daqui do bairro, que faleceu há cerca de dois anos. Eu na qualidade de viúvo da inesquecível Marilda, é motivo de gratificação, satisfação, é uma honra para toda a família e um privilégio saber que uma praça tão bonita vai levar o nome dela. Realmente custou muito. Tudo que é bom é difícil. Mas eu tenho o orgulho de falar para essa comunidade que essa praça em extensão de metro quadrado é a maior praça que foi construída aqui no município. Mas o povo merece. O povo esperou, recebeu uma obra boa na altura das pessoas dessa comunidade. E outros que queiram passear, conhecer, ter uma boa lanchonete, um bom restaurante, por que não curtir uma praça dessa? É familiar, um lugar muito importante. O prefeito ainda prometeu que outras obras serão entregues até o final deste mês de dezembro. Tem uma avenida Conceição da Barra para entregar agora recente logo, que é uma obra muito importante, muito cobrada pela comunidade. A Drenai do Canivete que está pronta para nós entregar também, vamos entregar agora recente. E tem mais outras aí em construção, vamos deixar acontecer para nós publicar e entregar à comunidade. Vamos falar agora de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Muito bem, a bomba que explodiu para repercutir ainda mais neste final de semana no futebol capixaba é a indicação de Marcos Vicente, ex-presidente da Federação de Futebol do Estado, para presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. É que Marco Polo Del Nero, o atual presidente, pediu licença do cargo e indicou seu grande aliado, Marcos Vicente. Bom, daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre este assunto. Agora, a agenda de final de semana no Esporte, aqui em Niares e em Soretama. Campeonato de Futebol Amador de Soretama 2015, festa final. Neste sábado, Joerana A e Chumbado, categoria Veteranos, a partir das 16 horas, no Campo do Aguinaldo. No domingo, 6 de dezembro, a partir das 13 horas, categoria de Esperantes, Itapé e Associação Atlética Chumbado. Na categoria principal, Desportiva e Associação Atlética Chumbado. Muito bem, sobre aquele assunto lá no início do Sim Esportes, Marcos Vicente como presidente da CBF. A Comissão de Ética da CBF ainda vai se reunir para oficializar ou não o nome do Marcos Vicente. Porque o presidente da Federação Catarinense, pelo regulamento, poderia ser indicado como o vice-presidente mais velho. Só que, como o caso é de licença, pode-se abrir uma brecha para Marcos Vicente. Agora, analisa aqui comigo. Se o Marco Polo Del Nero está pedindo licença por estar envolvido em uma série de denúncias de corrupção, e muita coisa, inclusive, já foi comprovada, como ele pode indicar o seu sucessor. Não fica complicado? Parece que é um jeitinho de colocar alguém dele lá dentro para ajeitar as coisas. E aqui para nós, olha aqui, Marcos Vicente é um cara polido, atende muito bem a imprensa, mas ele não fez uma boa gestão à frente da Federação de Futebol do Estado, não. E olha o que ele disse lá atrás, que ficaria só quatro anos para que não houvesse continuismo. Ficou 21 e o futebol capixaba está como está. Será ele a solução exatamente para a CBF? Para mim, não. Mas o tempo vai ser senhor da razão. Semana que vem, vamos repercutir mais este assunto, inclusive no tabelinho esportivo de meio-dia e meia a uma da tarde. Semana que vem. Nesse último bloco do Sin Notícias, nós vamos falar sobre o período de matrículas escolares. Termina no próximo dia 14 de dezembro o período de pré-matrícula na rede estadual de ensino. Aqui ao meu lado, a superintendente regional de educação, aqui de Linhares, Maria da Penha Valane Giuriato. Tudo bem, Penha? Tudo bem, Cláudio. Prazer estar aqui. Opa, que bom. Quem é que pode se inscrever e quais os critérios nesse período agora de pré-matrícula escolar? Cláudio, nós queremos até, inclusive, agradecer esse momento, porque é um momento muito importante para aquelas pessoas que não estão hoje matriculadas na rede estadual e que têm interesse de entrar. Então, é uma convocação que nós fazemos àqueles pais, alunos, que desejam ingressar na nossa rede. Então, quem está, por exemplo, hoje na rede particular, na rede municipal, ou inclusive pessoas que estejam fora da escola, é o momento agora de fazer a pré-matrícula. Nós temos uma portaria que normatiza todo esse processo. Vai para uma lista grande, digamos assim. É, então assim, as pessoas hoje que desejam entrar, elas vão acessar o site da SEDU e vão fazer uma pré-inscrição, uma pré-matrícula, na verdade. Todos os dados ali, né? É, então ele vai acessar o site da SEDU, lá tem um banner chamado Chamada Pública, dá um link, ele acessa e faz a sua inscrição e responde ali corretamente os dados. Entendi. Então, nós temos até o dia 14 de dezembro para fazer essa pré-inscrição. Está em cima da hora, não pode demorar muito. É, então assim, muito importante esse momento, porque algumas pessoas estão encontrando dificuldade. Às vezes as pessoas não têm internet porque é só online, é só pela internet. Então, quem não tem internet, não tem jeito, tem que dar um jeitinho e fazer a inscrição. Tem que buscar, né? Tem que buscar esse instrumento nas nossas escolas do Estado, nas secretarias estaduais, em outros espaços. Pode pedir algum familiar que eu ajude também, né? Alguém para estar fazendo. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, Cláudio, porque o que você coloca ali nas respostas é muito importante. Eu tive hoje, por exemplo, um caso de uma pessoa que colocou sexto ano e não era sexto ano, era a primeira série do ensino médio. Se você errar a informação, você não pode corrigir depois, não tem. Você encerrou, encerrou ali e acabou o momento. Está gravado, não tem como mudar. E se você abrir depois em um outro momento, com o seu mesmo nome, para fazer, aí invalida as duas. É complicado. Você perde a chance. Então, tem que ir colocando os dados lá com bastante cuidado. Com bastante calma, conferir tudo antes de apertar o ok. Só grava lá, só dá o ok depois que tiver tudo conferido. Exatamente, gente. Nós estamos com muito problema acontecendo na nossa rede com isso. Agora, Penho, a pré-matrícula não garante a vaga, né? Não. Então, como eu disse, é um período em que as pessoas se inscrevem, né? Ela vai colocar lá a escola que ela deseja, o turno, tudo certinho. E aí, até o dia 14, 14 de dezembro. E aí, no dia 18, a partir das 17 horas, do dia 18 de dezembro, o sistema vai girar, né? De acordo com os critérios que estão estabelecidos na portaria. Fazendo ali a distribuição dessas vagas. Isso, vai localizar os alunos. Então, a partir do dia 18, à noite, as pessoas vão ter que acessar o site, no mesmo link, chamada pública, e buscar a localização. Onde você foi localizado. Vai conferir ali. Então, na escola tal, você vai depois. Uma coisa, assim, que a gente está fazendo esse ano, diferente dos outros anos, é que não significa também que o nome, estando ali, você está garantindo a vaga. Ah, é? Não. Hoje, até assim, uma coisa que a gente está colocando, Cláudio, para trazer as famílias para a escola. Chamar os pais a responsabilidade. Eles precisam de ir à escola, efetivar a matrícula. Não tem jeito. Mesmo que esteja ali no sistema, tem que ir até a escola presencialmente. Tem que ir até a escola, o que nós chamamos de efetivação da matrícula, presencialmente assinar e levar a documentação. Para comprovar o documento. A documentação comprobatória, né? Que é o comprovante de escolaridade, a certidão, o comprovante de residência, inclusive outra alteração importante, que é importante a gente frisar, é que o comprovante de residência hoje, na nossa rede estadual, está sendo a fatura de energia. Que ali tem o código, e por esse código nós vamos trabalhar em cima disso para os outros instrumentos da rede, que é o transporte escolar, através do código de energia. Entendi. Nesse girado sistema aí, na distribuição das vagas, para as pessoas que não têm a internet, ela pode buscar essa informação na secretaria de cada escola? Sim, nas secretarias, essa portaria foi divulgada, está no site da CEDU, essa portaria, nas escolas da rede, nós divulgamos também para secretarias municipais, fizemos reuniões informando, e aí as pessoas têm que buscar essa informação e fazer a inserção nesse período, que é o período dedicado. Depois não tem mais jeito. Se passar esse período agora, só depois, é onde sobrar vaga, no local que sobrar vaga, se sobrar, que as pessoas serão localizadas. Então, pais e mães, vamos ter muita atenção para você que pleiteia uma vaga na escola pública, no estadual, até o dia 14. Até o dia 14, pré-matrícula. Depois, do dia 18, ver a localização da pessoa onde ficou e efetivar a matrícula na escola com a documentação necessária. Se não, não tem jeito. Se não, não tem jeito. Aliás, tem jeito, mas aquilo que sobrar. É, pode ser que não sobra, né? Pode ser que não sobra. Quando é que termina este ano letivo, 2015, na rede estadual? Esse ano termina no dia 15, né? 15 e 16, para a modalidade E, já é dia 16, né? De dezembro, depois nós temos o período de recuperação, né? A gente está em fase de encerramento já do ano letivo, né? E quando é que o pessoal volta aí, para o ano letivo 2016? Pois é. Nós teremos, em janeiro, férias e dia letivo do ano que vem, o primeiro dia letivo do ano que vem, é o dia 15 de fevereiro. Logo depois do carnaval. Isso, carnaval dia 9, né? Na terça-feira, 10, 11. Depois nós temos uma formação de professor, um período de jornada pedagógica, preparação. E na primeira, segunda-feira, após o carnaval, é o primeiro dia letivo de aula. Que legal. O Penha, que avaliação a gente pode fazer de todo esse ano letivo na rede estadual aí? A gente pode dizer que foi um ano produtivo, um ano importante de crescimento para a nossa educação? Com certeza, né? Foi um ano difícil, a gente sabe das dificuldades, né? Sempre mudança de gestão, há algumas coisas que a gente tem que fazer diferente do que fazia, natural isso. Mas foi um ano muito produtivo, né? Um ano de muito empenho. Nós tivemos projetos muito bons na rede e eu tenho certeza, todas as pessoas, né? Os nossos profissionais deram o máximo para fazer o melhor para os nossos estudantes. Não foi um ano conturbado, não tivemos greve. Tivemos um probleminha do transporte escolar aqui no município de Linhares. Mas que logo foi sanado, né? Mas a gente, graças a Deus, conseguiu sanar e a gente tem, assim, essa certeza de que fizemos o melhor que a gente pôde. Que legal. O projeto Escola Viva, que já está em Vitória, o projeto piloto já foi lançado, Linhares tem previsão também de receber um. Pois é, Cláudia. Teve um edital em que as escolas tiveram oportunidade de aderir ou não ao programa Escola Viva. Então, a gente, para ter Escola Viva você tem que ter espaço físico, toda uma estrutura adequada. Então, as nossas escolas, nós temos escolas aqui em Linhares que tem todas as condições de estrutura. Então, nós até sugerimos, né? Mas aí nós deixamos a critério das escolas, que elas fizessem uma conversa junto à comunidade, junto ao conselho de escola. E nós não tivemos adesão aqui. Entendi. Até o momento, não. Quem sabe, né? Mais à frente. Quem sabe para o próximo ano, né? Com certeza. Eu acho que Linhares merece. Escola Viva tem um programa maravilhoso, uma etodologia excelente. De inserção mesmo, né? É. Eu conversei com a superintendente regional de educação de Linhares, Maria da Penha Valanes de Uriato, falando sobre esse ano letivo, período de pré-inscrição, atenção pais. Vamos ficar atentos aí. Termina dia 14, hein? E as pré-matrículas para a rede estadual de ensino. Penha, muito obrigado pela presença, pelas explicações. Eu que agradeço esse momento. Em caso de dúvidas, também os pais, né? As pessoas que tiverem dúvidas, podem ir à superintendência regional de educação. Fica ali no bairro Araçá. Nós estamos lá à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, né? A comunidade estiver encontrando alguma dificuldade. Pode pessoalmente procurar lá. Isso. À disposição. Obrigado pela presença mais uma vez. Nós que agradecemos. Esta edição do C Notícias está terminando. Você, claro, pode participar do nosso telejornal. Enviar sugestões para o e-mail que aparece aí, ó. Pautalinhares.redesim.com O nosso conteúdo, vídeos, entrevistas, reportagens, estão nas redes sociais, no facebook.com.br tvsimlinhares ou no nosso canal direto no YouTube. O telefone para você entrar em contato com a nossa redação é o 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Bom final de semana. C Notícias. Linhares se vê aqui. C Notícias. Linhares. 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 Legenda Adriana Zanotto